Enigma do Oriente Como combinar com a sua, faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Traz energia nessa pessoa pra cá, pensa nela E vamos dar início à nossa tiragem Lembrando a vocês também da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Opção 2, Santa Catarina Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Ou ainda está tendo Opção 3, Santa Bárbara Opção 4, Nossa Senhora de Fátima Pra quem nunca teve nada É uma amizade nova, uma amizade antiga Alguém novo pra sua vida, ok? Bom, pra quem escolheu a opção 1, Nossa Senhora de Fátima Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo e faça assim a sua escolha, ok? Quem quiser deixar o seu nome aí pra corrente de orações da Nossa Senhora Aparecida Só aí nos comentários deixar o seu nome, o nome das pessoas que você ama E faça as suas afirmações Para que elas possam chegar até você, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão sempre a todos vocês Vamos ver aqui Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Você só tem que mentalizar a pessoa, ok pessoal? Simples Viva Nossa Senhora Aparecida Se ele ou ela pensou em você no dia de hoje Lembrando que essa opção aqui É pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, hein? Traz a energia dessa pessoa pra cá Bom, vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou, tá pessoal? Pra quem escolheu a opção 1 de Nossa Senhora Aparecida Bom, essa pessoa pensou sim em você Hoje ela pensou em você sim Pensou com uma visão diferente Pensou de uma forma diferente Hoje essa pessoa aqui Pensou em você com desejo de conversar Com desejo de ter uma conversa franca entre vocês, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo Que ela hoje está com uma visão diferente das coisas E que ela está querendo esclarecer alguma coisa Com certeza, pra maioria das energias Vocês não estão juntos, tá? Por quê? Sai aqui essa pessoa querendo conversar Pra ter um recomeço com você Isso aqui é batata, tá? Tem muita paixão Essa pessoa gosta de você Ela quer esclarecer alguma coisa em relação a você, tá? E hoje eu vejo que ela deseja vir conversar com você Mas com honestidade Querendo te contar toda a verdade mesmo, tá bom? Essa pessoa se encontra realmente parada Pra muitos essa pessoa sumiu ou se afastou, tá? Por quê? Porque faltava clareza E essa falta de clareza trazia pra essa pessoa uma indecisão, tá? Agora essa pessoa se encontra no momento com o coração limpo E decidida ou decidido esclarecer as coisas entre vocês É uma pessoa que ela vai vir atrás de possibilidade de ter um recomeço com você Ou seja, de tentar novamente ter uma história com você Não quer dizer que vá ter, tá gente? Ela está pensando, ela pensou em você no dia de hoje Com essa vontade de resolver, entendeu? Alguma coisa com você É uma pessoa que vejo que ela vai querer buscar o equilíbrio com você Ela está entre você e uma outra pessoa Ela sabe que tem que escolher entre dois amores, tá? E ela pensa demais em você por isso Porque ela não sabe realmente o que quer fazer Falta, na verdade, uma oportunidade pra ela conversar com você Pra saber se você realmente a quer ainda de volta, entendeu? Por isso que bate essa indecisão nessa pessoinha aí Ok? Bem explicadinho É uma pessoa que, como eu acabei de falar Ela tem sim, tá? Uma outra pessoa Pode estar casada pra maioria das energias Ela pode estar envolvida com alguém Porém, ela pensa em você E a escolha que ela pretende fazer, a escolha é você Por isso que ela depende de uma conversa com você Para que ela possa fazer, sim, a escolha dela E essa pessoa está pensando nisso e pensou nisso hoje É uma pessoa que, de novo, sai a carta 8 de ouros falando de recomeço Fala que demora mais um pouquinho Porém, essa pessoa ainda acredita que vocês possam sim ter alguma coisa Por que que demora? Porque não vai depender dessa pessoa Vai depender de você querer dar essa conversa, essa oportunidade Para vocês terem essa conversa A energia que sai aqui De novo sai a carta do cavaleiro falando que essa pessoa vai te procurar Essa pessoa vai se comunicar com você Ela te vigia, vai te mandar mensagem Querendo, de novo, ter essa conversa Esse fato irá existir para a maioria das energias aqui É uma pessoa que hoje, hoje, ela está desejando se separar E quer um ponto de segurança para ter essa separação Qual é a separação? Qual é o ponto de segurança? É você Se essa pessoa tiver a certeza que você quer ela ainda Essa pessoa vai se separar para a maioria das energias Eu vejo que essa pessoa hoje, hoje ela tem um remorso Por alguma coisa que possa estar mal resolvida entre vocês Por isso que assim essa pessoa irá agir Para quem está junto com o ser amado ainda Para quem ainda está junto com essa pessoa Essa pessoa deseja te esclarecer alguma coisa Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela entende que você representa uma vitória na vida dela Essa pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa Mas pode ter algum tipo de probleminha atrapalhando vocês Veja essa pessoa tomando atitude Tomando a responsabilidade para poder se acertar com você Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa Que sempre foi verdadeira com ela Pode ter alguma coisa que pode estar realmente É como se essa pessoa tivesse mania de sempre estar certa Veja que ela vai começar a ceder para entrar numa harmonia com você Porque a pessoa é apaixonada por você E essa relação tende a durar Essa pessoa não vai perder a oportunidade de esclarecer as coisas com você Essa pessoa aqui te ama, não tenha dúvida Por isso ela vai buscar esse equilíbrio com você Isso é para quem está junto Parece que você tem medo de ser traída ou traído por essa pessoa Muitas pessoas que estão juntos acham que essa pessoa tem alguém E essa pessoa não tem ninguém O erro dessa pessoa aí é fazer um joguinho de ciúmes Achando que vai ter você ainda mais se fizer isso Isso aí é criancice Para quem está juntos Essa pessoa aqui entende que você a completa E que vocês realmente vão colher muito mais dessa vida de vocês Essa pessoa te vigia, te ama, te deseja Essa pessoa entende que ela pode melhorar sim algumas coisas com você Ela pode ceder mais um pouco para vocês entrarem numa harmonia de vez Essa pessoa aqui te ama E se você sair da vida dessa pessoa Essa pessoa fica totalmente sem estabilidade Porque você já a completa de uma maneira inexplicável Então esse foi o recado da Nossa Senhora Aparecida Para quem escolheu a opção número 1 Se você achou que não combinou com a sua realidade Coloque aí nos comentários Mas também coloque nos comentários o seu pedido Para que Nossa Senhora Aparecida abençoe a sua vida Para colocar o seu nome no cesto de oração Agradeça a Nossa Senhora Aparecida Faça suas afirmações para que elas possam chegar até você Tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida Que a Nossa Senhora Aparecida abençoe Cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse exato momento Bom, e participe também da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom, gente? Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Quero mandar alô para Jaciara Quero mandar alô para Jaqueline Silva Wanda Francisca Tânia Santos Rosenilda Cavalcante Sandra Maia Cristina Souza Vanessa Debi Angel Que insiste em botar A numeração do vídeo Eu apago sempre, mas ela não entendeu ainda Paula Monteiro Mas quem? Cecília Quero mandar alô para Cátia Reginalda Quero mandar alô para Maria Helena E também para Francisca Nóbrega Alô Sol Aquele beijo E Tônia Alves Todas essas pessoas estão ligadas no canal Enigma do Oriente Pessoal Gratidão a todos vocês E lembrando a vocês que para ter uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Vamos agora para a opção número 2 Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Opção 2 é a poderosa Santa Catarina Desde já coloque o seu nome para Santa Catarina Abençoar a sua vida Abençoar os seus caminhos Tá bom? Eu sou o Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando que é uma tiragem para várias energias Tá bom? Viva Santa Catarina Coloque o seu nome no cesto de oração Para que a Santa Catarina abençoe ainda mais a sua vida Tá bom? Vamos ver Santa Catarina Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou Canal Enigma do Oriente, hein? Então pessoal que escolheu aqui a opção número 2 Da Santa Catarina Igor, essa pessoa pensou em mim no dia de hoje? Bom pessoal, essa pessoa pensou sim em você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje Ela tem a pretensão sim De trazer uma segurança, uma estabilidade afetiva Para a sua vida Por quê? É uma pessoa que gosta de você, tá? É uma pessoa que quer ter o controle sobre tudo É uma pessoa muito orgulhosa Também é uma pessoa que tem muito amor, tá? Eu vejo essa pessoa querendo uma relação sólida, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui Ela não, não esqueceu você Deseja ter você Deseja ter essa família com você Deseja voltar para a família Adapte a sua situação Essa pessoa quer ter uma concretização De ter uma nova chance no amor com você, tá? Ponto, isso é fato Essa pessoa sente a sua falta E ela entende que se ela se esforçar agora Para voltar para os seus caminhos Ela vai ser recompensada É uma pessoa que quando pensa em você, gente Pensa com amor Pensa em te conquistar Pensa em trazer uma estabilidade Essa pessoa espera de você Uma mensagem positiva Para vocês entrarem numa harmonia Para vocês vivenciarem bons momentos Essa pessoa acredita muito Que esse afastamento vai acabar E que vocês vão ter um reinício Que vocês vão ter uma nova etapa Por quê? Essa pessoa acredita na renovação Acredita no renascimento do amor, tá? E acredita que a renovação Vai fazer que vocês fiquem melhor Entendeu? Ela acredita que dessa forma Nesse momento Se vocês voltarem Vocês vão vivenciar uma vida melhor Do que a de antes Entendeu? Vocês estão separados Haverá uma transformação, tá? Aonde vai ser necessária uma transição Para que vocês possam se reaproximar De uma maneira positiva Essa pessoa aqui, além do amor Além do desejo Além do amor Ela tem um desejo muito forte Ela quer fazer amor com você Ela quer te tocar novamente Ela quer te sentir Por quê? Essa pessoa não te esqueceu Nunca te esqueceu Ela já planeja Vim para os seus caminhos Está no pensamento dela sim, tá? E o desejo de trazer um reviravolta Para essa situação Ou seja, para quem está separado Essa pessoa vai sim querer Voltar para a sua vida E ela já está pensando nisso Ah, mas faz tantos anos Não adianta falar que tem sempre uma Que vem no canal e fala Ah, mas já tem tantos anos Vai demorar mais ainda Se você não for positiva Não entendeu? E o jogo não é para você O jogo é para todo mundo Adapte a sua situação Ei, tranqueira Abre a mente, gente Pelo amor de Deus Tem gente que insiste, rapaz Vamos lá O jogo é para várias energias Se não combinou com você Se não combinou com você Faça com a sua energia Te garanto que a resposta Vai ser exatamente para você Ok? Bom, vamos lá Vamos voltar para as pessoas positivas Essa pessoa sim vai te procurar sim Existe desejo É só olhar nos comentários Quantas pessoas realizam seus desejos Porque são positivas Mas tem gente que não aprende Parece que amarraram Entendeu? Amarraram alguma coisa No pé da pessoa Que a pessoa só olha para o chão E está presa ali Entendeu? Tem gente, pelo amor de Deus Negatividade total Mas, graças a Deus É a menoria Como eu falei Se a pessoa volta para os seus caminhos Sim Tem desejo Esse afastamento vai acabar Vejo aqui que Essa pessoa hoje Pensa muito em você Por isso ela tira as suas energias Essa pessoa Mesmo você tendo dúvidas Essa pessoa te ama sim Entendeu? Essa pessoa tem medo de te perder Aí vai vir outras pessoas Mas se a minha alma está com outra Exu Não tem nada a ver uma coisa com a outra Tem gente que casa com uma pessoa Mas não deixa de amar nunca aquela outra Entendeu? Amor Não estou falando sexo Não estou falando nada Amor É amor Então, entenda-se Estou falando que essa pessoa ama você Ela pode estar com 30 pessoas Mas ela ama você Se é certo ou errado Não sou Deus para falar Mas ela tem amor por você E não consegue te esquecer Aqui eu posso falar Essa pessoa aqui Está tomando coragem Para tomar uma decisão Ela já pensa nisso Tá bom? E vejo ela agindo para a maioria das pessoas Muitas pessoas que escolheram esse montinho Vão receber uma proposta de amor Uma proposta de superar o seu obstáculo Para poder estar junto Com esse ser humano Acredite você ou não Para a maioria das energias Haverá sim uma reconciliação Para essa situação Para quem está junto Seu relacionamento tende agora A entrar num período de estabilidade E de concretização familiar Entendeu? Eu vejo aqui uma nova etapa Um novo início nesse relacionamento Aonde vocês vão realmente conseguir se entender mais Muita carta do naipe de ouro Muita carta de estabilidade De concretização aqui Ou seja, uma nova etapa na sua vida Para quem está juntos Seu relacionamento vai ficar melhor ainda Tá bom? Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 2 Da Santa Catarina Coloque o seu nome nos comentários Para que hagas graças Os seus desejos Possam sim acontecer Com rapidez Viva Santa Catarina Desde já agradeço a todos vocês Lembrando Para ter uma consulta com a sua energia WhatsApp é o 2199 703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Temos uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 2199 703-7548 Quero mandar um alô Agora para quem? O alô vai para Wilton Barbosa Kátia Reginalda Maria Helena Mais quem? Liliane Castilho Franciscia Nóbrega Carolina Carolina Nacano Mais quem? Sueli Gomes Vamos lá Sueli Gomes Seição Albuquerque Seição Maiara Lohane Flozinha Artesanatos Graça Basílio E Neide Alves Aline Souza Muita gente compartilhando o vídeo Muita gente participando do canal Isso que é gratificante Tá pessoal Desde já agradeço a todos vocês E vamos para a opção 3 Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Como ela pensou Tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês Por mais um dia Como sempre falo aqui Tá bom? E a poderosa Santa Bárbara Quem ama Santa Bárbara Coloque nos comentários Coloque o seu nome na corrente de oração Para que a Santa Bárbara Abençoe os seus caminhos Hoje, amanhã e sempre Viva Santa Bárbara Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou, pessoal Canal Enigma do Oriente Como essa pessoa pensou Traz a energia dessa pessoa para cá Então, meus queridos amigos Minhas amigas Que escolheram a opção 3 da Santa Bárbara E nunca tiveram nada com essa pessoa Se a pessoa pensou em você no dia de hoje Sim, pensou sim, tá? Pensou, pensou muito Tem muitos sentimentos aqui Mas é uma pessoa que ela oculta o sentimento, tá? Mas eu vejo também Que vocês estão fazendo feiticinhos, magias Para essa pessoa, correto? Sim Essa pessoa que tem muito amor por você Vejo ela sendo influenciada a se comunicar com você Através de algum tipo de magia Ou orações que você está fazendo Aqui, para algumas pessoas Se trata de um triângulo amoroso Para outras pessoas Que não forem um triângulo amoroso Essa pessoa está se separando de alguém Para poder ficar livre para você Mas independente disso Eu vejo que sim Você vai concretizar o seu sonho Seu desejo, tá? Você realmente vai ter essa pessoa Na sua vida Para muitos Essa pessoa tem sentimento por você Mas não fala Eu vejo que essa amizade aqui Vai sim virar um amor, tá gente? Essa pessoa está pensando muito em você Pensando em comemorar o nascimento De uma relação sólida Essa pessoa quer ter um relacionamento com você Quer ter uma estabilidade Ela quer ter uma chance no amor com você E essa pessoa vem para chegar na sua vida e abalar Ela vem para te trazer uma estrutura De um compromisso sério Para ter um ciclo com você Onde realmente eu vejo vocês tendo uma relação Um relacionamento, tá? É uma pessoa que quando ela pensa em você A energia que ela vibra É uma energia de amor É uma energia de realização de sonhos De matrimônio Muitos aqui vão namorar Vão morar Vão casar Vão noivar Alguma coisa sólida Você vai ter com essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui Ela tem até outras opções Porém você é a opção que mais encanta Porque essa pessoa já está Muito apegada a você De novo, posso falar para você Para quem é triângulo amoroso Essa pessoa pode ser casada Mas ela está em processo de separação Para poder estar com você É uma pessoa que ela está à espera do seu amor Ela está à espera de ser retribuída Da forma que ela também gosta De você Que ela demonstra Essa pessoa aqui Pensou em você com uma energia De ter felicidade Ela espera sempre receber uma notícia sua Uma mensagem Alguma coisa desse tipo Essa pessoa já está apegada a você Entendeu? Quando não está com você Ela sente saudade Aí vem aquele desejo De ter uma harmonia novamente com você Essa pessoa Gosta de você E quer estar com você Ok? Essa pessoa aqui Quando pensa em você Ela pensa com uma energia boa Uma energia de concretização De amor De família Tá? Preste bem atenção Essa pessoa aqui Gente Tem desejo por você E ela vai demonstrar isso Mais E de novo Sai a carta falando de pensamentos Essa pessoa Ela não consegue tirar o pensamento de você É uma pessoa que gosta De estar com você A energia aqui está muito forte Vocês são um casal Ou vão ser um casal Que vão combinar muito Eu falo um casal Pelo fato de vocês estarem juntos Que hoje É a energia muito forte De uma nova oportunidade Na vida de vocês Na área amorosa Essa pessoa planeja agir Ela planeja te surpreender Por quê? Tem muito amor Gente Essa pessoa não vai conseguir Ficar longe de você Agora Que essa pessoa Está começando a notar Tudo aquilo que ela sente Por você E posso falar Vem uma estabilidade Aí pra vocês Não demora Essa pessoa aqui Ela vai lutar por você Vai querer te conquistar Sim E vai querer ter uma harmonia Com você Bons momentos Vem no caminho de vocês Aqui gente É um relacionamento Sério Não tem nem muito O que ler Nessas cartas Porque várias cartas Dizendo a mesma coisa Relação de vocês Vai ser sólida E não tenha dúvida Se a pessoa pensou Assim em você Quem escolheu a opção 3 Da Santa Bárbara Esse é o recado Pra você Desde já Coloque o seu nome Nos comentários O nome da pessoa Que você ama Faça suas afirmações Para que você consiga Essa benção Com mais rapidez Tá bom? Parabéns aí Pra você que optou Pela opção número 3 Da Santa Bárbara Lembrando a vocês Tá? Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho Cigano Quero mandar Lô pro pessoal De Portugal França Itália Venezuela Paraguai Uruguai Japão México Egito E o meu Brazuzão Maravilhoso E agora A opção É da poderosa Maravilhosa Nossa Senhora De Fátima Eu pergunto Pra você Quantos coraçõezinhos A Nossa Senhora De Fátima Merece Coloque aí Nos comentários Coloque o seu nome Também no sexto De orações Pra Nossa Senhora De Fátima Te abençoar Tá bom? Vamos lá Viva a Nossa Senhora De Fátima Pra quem escolheu A opção 4 E nunca teve nada Com essa pessoa Mentaliza aí Por favor E vamos ver Viva a Nossa Senhora De Fátima Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Será que ela Pensou em você No dia de hoje? E como ela pensou? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Traz 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 a energia Dessa pessoa Pra cá Pra você Que escolheu A opção 4 Da Nossa Senhora De Fátima Pessoal Se a pessoa Pensou em você No dia de hoje Sim Pensou Muito em você Pensou Numa oportunidade Na vida dela Amorosa Tá Aqui É um relacionamento Sério também Até porque A sorte é muito grande Aqui pra vocês Ficarem juntos Não é ilusão Da sua parte Você vai viver Um relacionamento Com essa pessoa Que você trouxe Pra mesa de jogo Não é ilusão Da sua parte Mesmo A pessoa vai começar A pôr Os planos Em prática Ela já está Planejando Isso Tá bom Vem um momento De muita Riqueza afetiva Na sua vida Celebrações Felicidade Agora Sua vida Está entrando Numa nova etapa Que não vai ficar Mais na energia Do quase Pra muitos Que escolheram Essa opção Sempre teve Aquela energia Do quase Sempre que as coisas Iam acontecer Você ficava ali Batia na trave E tudo acabava Agora não Agora você Soube esperar Agora você Está uma pessoa Mais tranquila Ou tranquila E com isso Você está Preparada Pra colher Tudo que o universo Tem pra te dar Essa amizade Vai virar amor Isso aí É um fato Tá bom Você vai ter Um relacionamento Sério com essa pessoa A espiritualidade Está trazendo isso Pra sua vida Essa pessoa Pensou em você Hoje Quando ela Pensa em você Independente de ser Hoje ou outros dias Ela pensa sempre Com amor Com desejo De estar junto Com desejo De vivenciar Esse amor Com você Essa pessoa Aqui Ela quer Você na vida Dela Essa pessoa Não quer mais Um relacionamento Desigual Como os outros Ela quer você Porque você Já demonstrou Pra ela Que você pode ser Uma pessoa Totalmente diferente De todas as outras Que já passaram Pela vida Pela vida Beijo Essa energia Positivo Ou positiva Não feche Os seus caminhos Que agora Você vai colher amor Porque você Merece Você é uma pessoa Linda Maravilhosa E tem total Capacidade De ser feliz Um beijo Do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você ser notificado Ou notificada Toda vez que um vídeo novo Estiver no ar Gratidão Deixe o sininho